Fala pessoas! Estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila. Hoje a nossa aula é dedicada para o Pais 3, onde nós vamos estar analisando a composição Navio de Imigrantes de Lazar Segal, 1939 a 1941, Olho com Areia sobre Tela. Certo? Para a gente começar, qual é o nosso movimento artístico? Pensa aí! Se você pensou e respondeu modernismo, você acertou! Lá na nossa aula sobre a Tarsila do Amaral, a gente fala bastante sobre todo o contexto do modernismo. Certo? Então aqui eu vou deixar para a gente se dedicar mais à biografia do nosso artista, porque ela é muito complexa, cheia aí de mudanças, de viagens. Ok? Então vamos migrar aí para a nossa biografia do nosso artista. Certo? Então quem foi Lazar Segal? Certo? Lazar Segal, ele vai nascer na Lituânia, ok? Em 1891 e vai falecer em 1957. Certo? O que vai acontecer? Nessa época eles chamavam de República da Lituânia. Aí tem um fator histórico bem interessante envolvido, né? A gente tem que lembrar que a Lituânia nessa época, ela era, vamos dizer assim, ela fazia parte do Império Russo, ok? Então por conta disso ele vai fazer parte então da Lituânia, mas tinha uma nacionalidade russa também, certo? Certo? Depois o nosso artista, ele vai acabar sendo erradicado no Brasil, né? A gente vai contar aí um pouquinho mais para frente, mas o nosso artista vem para o Brasil e passa a habitar o Brasil. Então ele passa a ser um artista nacional. Por isso que a nossa obra será considerada como uma obra modernista brasileira. Bom, o Lazar Segal, ele vai ser considerado um dos grandes precursores do expressionismo. Então ele vai estudar durante muitos anos lá na Academia de Desenho na Lituânia, certo? Depois ele vai mudar para a Alemanha e vai acabar estudando na Academia Imperial Alemã, certo? E aí o que acontece? Ele acaba sendo desligado da academia por conta aí de um prêmio que ele ganha num concurso e aí a galera da parte acadêmica não vai gostar da maneira técnica como a obra dele era. E aí com isso ele acaba sendo desligado, mas isso não vai impedir que ele continue fazendo a sua pintura. Aí em 1910 ele vai para Dresden, na Alemanha, e lá ele vai, vamos dizer assim, embarcar mesmo na sua composição estética. Nesse momento ele ainda se aproximava muito da ideia do impressionismo, tá bom? Cuidado aí para não confundir os termos, tá? Então nessa época, bem nesse comecinho, ele ainda compunha de uma maneira muito próxima ao impressionismo, certo? Depois, né, quando ele já tem lá seus 20 anos de idade, é que o contato dele com o Lieberman vai ficar cada vez mais forte, que era um grande pintor ali da época, e ele vai, querendo ou não, se aproximar cada vez mais do expressionismo, se tornando um grande expressionista naquela época, certo? Então a gente tem ali essa transição. Depois disso, ele vai migrar para o Brasil, vai fazer a visita lá em 1913, pela primeira vez, então percebam, gente, que a gente está chegando ali próximo na culminância da Primeira Guerra, certo? Ele vem para cá, faz algumas exposições lá em São Paulo, vai ter muita repercussão. Lembre-se que nessa época a influência dos artistas de vanguarda era muito forte no Brasil, que inclusive esse vai ser o motivo da culminância da Semana de Arte Moderna lá de 22. Então toda essa influência, essa técnica compositiva diferenciada, tudo isso vai ser o grande motivador e estopim para a gente ter lá a nossa Semana de 22, certo? Só que, gente, nesse mesmo ano ele retorna para a Alemanha, só que quando ele volta para a Alemanha, a Alemanha vai declarar guerra contra a Rússia, vai começar o conflito entre esses dois países e o nosso artista vai ser pego, vamos dizer assim numa expressão, né, no fogo cruzado. Então o nosso artista, ele vai ser levado para uma cidade onde todas as pessoas de nacionalidade russa estavam na Alemanha, então eles concentram todo mundo nessa cidade e aí ele fica vivendo lá durante muito tempo. E aí nessa, quando ele está nessa fase aí, então enquanto está rolando esse conflito entre a Alemanha e a Rússia e a Rússia, e ele está meio que preso nessa cidade, ele vai voltar a compor dentro dos moldes impressionistas, ok? Então ele vai ficar olhando pela janela a paisagem e vai ficar pintando na estética impressionista numa tentativa de trazer uma certa alegria no meio desse confronto, certo? Bom, depois que acaba o conflito, nosso artista finalmente pode sair e aí ele volta para Dresden, certo? Então volta lá para a capital alemã. Quando ele vai para Dresden, o que vai acontecer? Ele vai entrar no nosso grupo seccionista, tá? Então ele vai, vamos dizer assim, migrar ali para um grupo cheio de artistas que estão constituindo uma nova maneira de pensar e tudo mais, certo? Nessa fase, o nosso artista já começa a trabalhar com as gravuras, certo? Então lembre-se que a técnica da gravura é você pega uma base, faz o desenho nessa base, passa a tinta e transpõe para uma outra superfície, tá? A obra mais famosa dele dessa época é A Viúva e o Filho, que vocês estão vendo aí no vídeo, certo? Bom, aí lá em 1923 ele retorna para o Brasil e aí ele definitivamente vai ficar em São Paulo, certo? Até por conta da situação que ficou a Alemanha e a Lituânia após a primeira grande guerra mundial, certo? Então o nosso artista ele acaba vindo, vai se erradicar aqui no Brasil e passa a se tornar um grande pintor modernista para nós, certo? E aí ele vai começar a se dedicar a uma pintura com uma forte influência do seu expressionismo, tá bom? É o que vai estar vigorando mais. Então lá, próximo do ápice ali da Segunda Guerra Mundial, o nosso artista, mesmo ele estando no Brasil, ele vai sentir essa influência, essa força muito grande da Segunda Guerra e isso vai acabar permeando a temática de suas obras. E aí é onde a nossa obra está inserida, que é Navio de Imigrantes, certo? Outra obra muito marcante desse período do artista são os campos de concentração, principalmente Pogrom, que eu estou colocando aí na telinha para vocês conhecerem, certo? Então são obras aí retratando essa temática da Segunda Guerra. Bom, galera, agora que a gente viu um pouquinho sobre a vida do nosso artista, vocês percebem que é bem conturbada, é cheia de viagens, vai e volta, muita influência das guerras, né? Então é um artista que ele vai viver ali tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Então isso vai, querendo ou não, impactar o nosso artista, certo? Então vamos para a nossa temática. Sobre o que a nossa obra está abordando, galera? Nossa obra, ela está abordando sobre a imigração, certo? Já está no título da sua obra isso. Então a gente tem que pensar o seguinte, quando estamos falando de navio de imigrantes, a gente está falando dos imigrantes que foram, vamos dizer assim, acabam sendo forçados a sair de sua terra em busca de um outro lar em que este novo lar, essa nova terra não esteja em conflito. Então o Lazar Segal, querendo ou não, ele está colocando um pouco do aspecto da vida dele. O fato de você ter milhares e milhares de pessoas que são forçadas a sair da sua terra, porque se ficarem lá a probabilidade de você morrer ou de você ver sua casa sendo destruída é algo muito forte. Então você é obrigado a deixar. Então essa é a grande temática aí da nossa obra, certo? Então se você for reparar no desenho compositivo do nosso artista, ele vai estar reforçando isso, porque ele mostra um navio em alto mar para você num horizonte longínquo para dar essa ideia mesmo de, olha, eu estou indo para um lugar que eu não conheço, mas esse lugar vai ser a nossa nova morada. Então vamos aproveitar para fazer um paralelo com a atualidade, galera? Então vamos pensar na Síria, a quantidade de sírios que a gente teve fugindo da Síria por conta dos conflitos. A gente pode pensar na Venezuela aqui com a gente no Brasil, a quantidade de venezuelano nesses últimos anos que saíram de lá, fugiram por conta do regime muito autoritário, por conta da falta de saúde, falta de saneamento. Então a fuga dessa galera para vir em busca de um lugar novo para morar, certo? Então é um tema, eu acho, galera, muito atual para vocês. É um tema ali, ó, forte para você, para estar trabalhando como redação. Então é uma obra que ela pode estar instigando você a estar falando sobre migração. E se a UNB quiser ainda, gente, ele pode, né, a UNB ela pode estar cruzando essa sua obra com a obra da Frida. Lembra que a gente já teve a nossa aula da Frida. Lá, autorretrato na fronteira do México com os Estados Unidos. Então são duas obras aí que a gente tem que estão abordando sobre migração. No caso lá, você está falando dos mexicanos para os Estados Unidos e nessa ele está falando da galera europeia, de uma maneira geral, que vem para o Brasil, certo? Então essa é a nossa grande temática. Outro elemento interessante, certo? A técnica compositiva da nossa obra, certo? Qual é a técnica compositiva da nossa obra? Vocês pararam para prestar atenção? É óleo com areia sobre tela. Eu acho muito significativo o artista misturar areia. Primeiro já está trazendo uma inovação estética, quando ele traz uma nova maneira de você pintar, que não é somente o óleo sobre tela, tá bom? Então é bem interessante aí. E aí, gente, se você for pensar na simbologia da areia, dá uma pensada, pensa na areia, associa para você com a terra, certo? Ou seja, o artista, ele trabalha para você com a areia, ela pode ter duas simbologias, a terra que você deixou e a terra que você está vindo descobrir, tá? Então o fato dele fazer com a areia, eu acredito que seja muito simbólico. E isso, gente, já vai influenciar e já vai entrar para você também na análise compositiva. Vamos migrar para a nossa análise compositiva, galera? Fato de estar com a areia vai trazer essa tonalidade de marrom, certo? Então toda obra, ela tem uma tonalidade meio ocre, meio marrom, ou seja, ela está em tons de terra, certo? Então toda a sua composição, ela tem uma variação dentro do universo ali do marrom, tá? Então o nosso artista, ele vai trabalhar com a simplificação da cor, ok? Então é bem interessante isso. Tudo está marronzado para você, inclusive a água do mar, certo? Ou seja, todos os elementos na sua imagem, eles estão nessa tonalidade de marrom, ou você tem o branco que vem ali para dar um contraste, né? O branco, o preto e esse tom de marrom, esse tom de terra, certo? Então esse é o elemento bem presente e bem marcante na nossa obra, certo? Bom, se estamos falando de modernismo, galera, obviamente a gente está falando de uma composição assimétrica, certo? O nosso artista, apesar dele trabalhar com uma composição assimétrica por conta da posição da ponta do barco em relação ao restante da paisagem, ele trabalha com a triangulação. Então ele forma triângulos para você na sua imagem, se você observar bem, que vão fazendo um certo equilíbrio na imagem para você. E aí, esse equilíbrio dos triângulos formados dentro do navio contrastam com a sua instabilidade do alto mar. Então, gente, se você prestar atenção no horizonte, a linha do horizonte, ela está torta para você. Ela está numa diagonal, isso dá uma agonia tremenda na gente. Se você ficou olhando, dá muita agonia essa diagonal, né? Mas por que ele faz isso? É pensado. Por que fazer a diagonal, gente? Para dar a sensação que nós, espectadores, estamos no navio. O nosso ponto de vista é como se a gente estivesse dentro do navio. Então, para passar a sensação de que está cambaleando, né? Que você está acompanhando o ritmo do mar, certo? Então, por isso, ele faz essa linha do horizonte para você desse jeito, certo? Interessante a gente pensar que, apesar de ser uma obra modernista, ele tem uma preocupação com a profundidade da sua composição, certo? Então, você tem uma ideia de perspectiva. E o interessante é, a ponta do navio te guia para a sua perspectiva linear, certo? Então, é algo que não é tão tradicional dentro do nosso modernismo. A gente tem que lembrar que, de uma maneira ampla, o modernismo, ele está muito despreocupado com perspectiva, com profundidade, com volume, certo? Mas, aqui, o Lazar Segal tem essa preocupação. Aí, a gente tem que entender por quê. Justamente para reforçar essa ideia de uma longa viagem. Eles estão em alto mar, não tem absolutamente nada próximo. É aquela ideia de estamos seguindo um destino que a gente não sabe qual é. Essa é a mensagem. A gente está emigrando para um lugar que a gente não conhece nessa imensidão. Interessante a gente pensar o seguinte também. O navio, ele é composto ali de muitas ripas retas, né? Ou seja, tem muitas linhas retas. E que elas vão contrastar com o mar. O mar, ele está cheio de ondulações. Ou seja, a região do mar, ele tem o dinamismo. Que contrasta com a retidão ali e esse bando de linhas retas que nós temos no navio. Bom, outra característica que a gente tem, que é bem interessante, é que o Lazar Segal, querendo ou não, ele está fazendo uma grande deformação da realidade. Então, por quê? Por conta da cor, por conta da simplificação do traço. Ou seja, você simplifica a cor, mas você também simplifica a forma. Então, se você for perceber as formas humanas, elas estão meio quadriculadas, né? O traço que ele faz para você, ele é um traço mais simples, mais grosso. Então, várias figuras você não vê o rosto, ou seja, você não tem uma preocupação com os detalhes, com a anatomia, certo? Então, a preocupação forte dele aqui, né? É o quê? Com a temática. Isso é o importante, certo? A estética não é relevante para nós, tá? A estética, ela vem para mostrar, né? Todo esse sentimento, tudo isso que o artista passou e ele sabe que várias outras pessoas passaram. Lembrem-se que esse é o mote, né? É a chama ali do nosso expressionismo, né? A emoção, ela tem que superar a beleza, certo? Então, tem que superar a ideia de estética, tranquilo? Então, a sensação, o sentimento, isso é o mais importante e relevante da composição aí do Lazar Segal. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Nós ficamos por aqui. Lembre-se, se vocês gostaram, curtam, compartilhem aí com os amigos, acompanhem a gente lá no Instagram, arroba método óreo com dois os, ok? Beijos e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.